Faz uma sequenciazinha assim Ah, você virou Faustão agora É difícil mudar de voz uma hora pra outra Faz quatro, vai Pelo amor de Deus, meu, o que você quer ouvir? Eu, Vilela, seu bandido Você e o Pinheiro são os caras que mais imitam a gente da comédia Dá o seguinte, eu adoro fazer Nossa, gente, tô tão feliz de estar aqui com você Ah, sabe uma coisa que eu gosto de fazer? É quando eu tô entediado, eu tô no trânsito, alguma coisa Pegar o celular e mandar nos grupos Ou pra amigos individualmente, assim Às vezes tem até uns malucos que mandam inbox Sou morgado, manda um oi aí É pegar, aí parece que tá uma galera, tá ligado? Tipo, eu pego, começo com a imitação aqui Oh, tudo bom, Vilela? Como que você tá, menininho? Tudo bom? Não, ó quem tá aqui, pera só um pouquinho Aí eu afasto o celular e falo Nossa, gente, quem é daqui o celular? Oi, Vilela, tudo bom, gente? É o Paulo que tá falando, você tá bem? Nossa, tô tão feliz de estar aqui Eu vim de Palmas, Tocantins, um beijo pra Palmas Gosto de todo mundo lá Um calor do inferno O que que foi, gente? Nossa, esse menino me batendo aqui na minha perna Quem que é? E aí, beleza? E aí? Como que você tá? Fala, Vilela, tamo junto aí Sabe quem é esse, Ale? Sabe o que que é? É gigante, pô É gigante Léo Papai Noel, papai Noel, papai Noel, escravizo adão Peraí, papai Noel, mais um chato aqui, pô O que que é, querido? Ô, Suécia, querido, Suécia A Suécia atingiu o rebanho já Imunidade de rebanho, querido Suécia Eu gosto E aí, eu vou afastando, parece que a galera tá chegando Mas você não lembra daqueles grupos de comediante? Sim, 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 sim Cara, você fez uma musiquinha O rap O rap do Era o gigante Léo cantando Racionais MCs Caralho Aquilo rodou, velho Rodou Outra coisa que rodou Você fazia até a respiração cansada É meu pulmãozinho aí, bora E aí, aqui estou mais um dia Sob o horário sanguinário do vigia Você não sabe como é caminhar Meu pulmãozinho aí, bora Outro que rodou pra caramba Eu nem conhecia o Rassun ainda Foi o áudio que era o Uma vez que eu fiz também Estava dentro do carro Puta trânsito Aí eu fiz um áudio pro grupo Que era o Inclusive tá no meu canal lá O Gus depois fez uma artezinha De ligação assim Como se fosse da Globo Sabe quando vaza áudio? Aí o Gus fez Tá lá no meu canal lá Aí entra lá, Rogério Morgata Que é o gigante Léo Foi sacanagem que nós fazia entre a gente Era o gigante Léo conversando com o Porchat Que ele falou assim Olá, Porchat Pô, queria ver se você me chama aí Pô, o pessoal tá falando que eu não sou o anão do Porta dos Fundos Aí não, mas você não é o anão do Porta dos Fundos O Porta dos Fundos não tem o caralho do anão Eu tenho o gordo Tenho o gordo do Porta dos Fundos Tenho o gordo do Porta dos Fundos Mas não tem o anão Você é só um anão Pô, mas aí o Vitor Sá Fica me zoando Não, se é o gigante Se é anão é o anão do Porta dos Fundos Você é só um anão Que tá lá Anão Isso, ó E aí isso rodou pra caralho Rodou pra caralho Aí o Rassun, pô Fiquei mal feliz Que eu fui mal fã do Rassun Aí ele falou, caralho, que foda Antes de trampar com ele Antes Aí ele falou, porra, manda um abraço Foda, não sei o que Eu não conhecia Fiquei mal felizão Porque rodou pra caramba também esse áudio aí Esse e do Anão Drama Era o Anão Drama Anão Drama Anão Drama E é foda porque Devia chegar pra Tinha gente que não sabia que era você Rodar e alguém mandar pra você Escuta isso daqui, né? Chegou a voltar pra você O do Anão Drama O do Anão Drama Falou assim, caralho, mano Olha o Gigante Léo cantando Racionais Que os caras falam assim Porra, ele tá cantando E o coitado, velho Ele dá uma falhada no pulmão dele A galera achava que era ele Meu pulmãozinho Da hora Cara, a gente zoava muito a galera Nossa, gente O pessoal pegava a pilha, velho O Anão O Gigante Léo Pegou a pilha Pegou? Eu não lembro Ele gosta Eu me lembre Eu não lembro Eu juro que eu não lembro Ele pegou a pilha Mas aí que tá Pode ser por isso ou por causa do Sarro Que pegava O Sarro pegava pesado O Sarro pegava pesado Não se zoa, bicho É Coitado Morreu o gato dele E o Sarro ficou zoando Ele e o Dudu Primitivos Que é o outro arrombado Nossa, arrombado pra caralho Colocaram a foto De um gato na churrasqueira Caralho, velho Não se zoa, bicho Não, não Era sem limites Era sem limites Grupo sem limites Teve uma vez também Que alguém falou Que o irmão O irmão De alguém Era autista E o cara ficou Puta, saiu também Puta, não Você não lembra isso? Não, isso aí não Não, seu irmão é autista Aí saiu Você só viu o cara saindo Caralho É, tipo assim